Música Será que tem força o carro do Pardinha? Música 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 O que é isso? Para não continuar, vamos fazer a melhor pista da direita, o numeral 77, jogativo interminuído dentro do meu trem de Espumoso. A hora é a hora, a hora é a hora. Bonito, chevette do Feltrima, olha. Chefe do Ana também é quilota, hein? Que vim, que vim, que vim, que vim, que vim. Que vim, que vim. Que vim, que vim, que vim, que vim, que vim. Ui, dou. OPM, o Republicanal, se vim, vim. Vai ser um homem mais importante. São um homem mais profundo. Não, você sabe, não como 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 como. Quem já está vendo o ano? Foi um homem mais profundo. São dois. São dois. São dois. São três. É o número? O segundo número 500. São três. Agora é a puxada das galáxias, a T20Z das galáxias e a pesada das galáxias. Agora é a puxada das galáxias e a pesada das galáxias e a pesada das galáxias e a pesada das galáxias. Agora é a puxada das galáxias e a pesada das galáxias e a pesada das galáxias. Agora é a puxada das galáxias e a pesada das galáxias e a pesada das galáxias e a pesada das galáxias. Agora é a puxada das galáxias e a pesada das galáxias e a pesada das galáxias e a pesada das galáxias. Agora é a puxada das galáxias e a pesada das galáxias e a pesada das galáxias. A pesada das galáxias e a pesada das galáxias e a pesada das galáxias e a pesada das galáxias. A pesada das galáxias e a pesada das galáxias e a pesada das galáxias e a pesada das galáxias. Acesse o nosso site www.subs.com.br www.subs.com.br Deve ter decepado as pontas ou os parafusos É muita força O carro decepou a ponta, mano Decepou a ponta Mas não fez nada, não Agora é só arrumar a ponta, né Não sei se ele tem de reserva Mas de pau no gato Já, já ele está na... Pra que eu elevar se ela pode andar de trem roda, né Filho Aqui é bala E aqui é a peca Acesse o nosso site www.subs.com.br Acesse o nosso site www.subs.com.br Onde está o nosso site www.subs.com.br E aí Acesse o nosso site www.subs.com.br É para ver se eu quero que eu sou na pista já Se eu não passei Se eu não passei por eu Aqui já vai ser Agora a P e C20XZ, olha lá, o Claudinho do lado de cá, C20XZ e o Léo aqui, aqui a P. Vem o Claudinho, Mario, Claudinho, Alvaro, C20XZ, número 8, C20XZ. 6, 1, 3, 6, 6, 258 para o Malvaro, aí agora vem o Corato, na pista da direita, com o seu Chevrolet, é um Chevrolet com o motor de Osama 4 cilindros. Piloto de Colombo, no Paraná, na pista da esquerda, vem com o seu Chevrolet 500, azul Rafael Nicola, piloto de Sarantino, Rio Grande do Sul. E aí, vamos apetar os dois pilotos, vamos agora para o alinhamento, vai ter uma puxada, apetou, uma puxada da categoria tracinha do Corpo B, E aí, na sequência, mais um carro, mais sozinho, ó, chega aqui mesmo, mesmo que eu tô vendo aqui. E aí, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. E aí, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Essa explicação para a galera, então é o suco da discórdia, o famoso nitrometano, que vem para dar explosão. A Borbinha está por ali, o dono da categoria, aguardando que você recebe três rodas, que não acontece hoje, não teve jeito, Borbinha. Não teve jeito. Como é que é, Borbinha? O que aconteceu? O trem que deu um show ontem com a empinada animal Vamos ver Empinar não é bonito, mas não é bom para o tempo, né? Vamos ver o que ele vai aprontar nessa Cinco e quatro, mano, empinando e foi namorazinho, mano Nem chinemão mesmo de verdade, mano Cinco e quatro, duzentos e cinco Aí sim, mano Aí sim, TTV Vamos lá, tá aí, Leandro Pelzinha, direita, cálculo Malvão, 3,5 Na categoria traseira do governo, ministro da categoria dos Chivetes, que voam e decolam Ó, não, 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 não Cinco, nove, sete, quatro e passa, Cláudio Malvão para a semifinal A categoria dos Chivetes, que decolam Os pijão está levantando, hein? Música 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 E aí, continuando os trabalhos pela turco traseira B, a chefe de Númeral 500, a pista da esquerda é do rapel que conta de Sardi, o estado do Rio Grande do Sul. A pista da direita, Númeral 444, Chevala Branco, de Marcelo Branco, de Corro do Estado do Paraná. A panicola na esquerda, Marcelo Branco, pela pista da direita. Chevala Branco, Chebem 500, da esquerda. Chevala Branco, pela pista da direita. Chevala é o nacional chevete, é o museu de Paula. Chevala! Chevala! 8193 é o tempo até o partido 4, 893, é o segundo de Ricardo, Florio Morba ou Morbinha. 8193 é o tempo até o tempo até o tempo. O grid, ele vai arriscar, ele vai pra cima, acredito, Leo, que pra poder buscar o melhor tempo da categoria, que é 4.893, meu amigo Diego. Esse filme já passou hoje no terro do meu parque, hein? Essa é, em busca do Record 2, a missão. 1,993, meu amigo Diego, que é 4,954, Leonardo Duvalli. Alguma ligação com essa moçada que tá na boca tocada? É uma boa certeza, né, Diego? Eu já tive que fazer isso, né? Eu também estou... Eu também estou aproveitando Desde esse, né? O carro que saiu até onde você foi? O carro que foi quando você foi Exatamente, ele era Foi apaixonado por aqui Lançado ser piloto, você vê, certo? Já foi... A dona Vibra, a dona Vibra, a dona Vibra, a sua filha Andrade Drag Junior Saiu da arquibancada então, meu amigo Você que está na arquibancada e tem esse sonho? Não desista nunca, querido Pode realizar, né? Vamos entender Exatamente, querido Adriano Stefani Uma história incrível Um dia a gente vai espremer ainda mais essa história, fechado? E aí, querido, bora! Vamos lá, categoria traseira Tanto traseira B Comerá oitenta e descendo O cheirante branco do Cláudio E aí 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 Música 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 Então, aquela do 1.217 que o Léo saiu, era a vez, né? Aí o que aconteceu? Não entrou marcha, né? A terceira. Ali ia dar 1.48 legal aí. Mas vamos ver, vamos ver. Se a pista tiver, motor, condições, a gente tá. Agora é a hora. Agora é a hora. Se Deus quiser. E aí, fala do Marcelo Bonata, voltou de alfala quatro cilindros, a P16 do Léo. Vamos, que será que vem a recorde, será que vem temporal, será que o vagabundo da Opac despega nessa final da casenda do Léo. Bora lá, bora com a final. E aí, olha lá, bora com a final da casenda do Léo. Fala, bora com a final da casenda do Léo.